Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos novamente aos Dias do Jardim. Desta vez com mais uma brica aula sobre como fazer um sistema de gota a gota. O meu nome é Eduardo e vamos estar com a Sónia, que é daqui da loja de Setúbal, que nos vai dar umas dicas de como desmistificar um sistema de rega. Aquilo que parece por vezes ser muito complicado, vamos hoje perceber que afinal é bastante simples de ser feito. Não é verdade, Sónia? É verdade sim, Eduardo. Hoje vamos falar sobre o sistema de rega de todos que é mais eficiente a nível de poupança de água. Ao contrário dos outros sistemas de rega, que são com chuveiros ou com difusores, debitam a água, mesmo que controlada, debitam muito rápido e muita quantidade. No sistema de gota a gota conseguimos limitar a quantidade de água e daí conseguimos controlar a poupança de água no final do mês. Pois, que é o que tem interesse, não é? É poupar, é fazer uma boa rega, termos as plantas saudáveis e ao mesmo tempo tiramos proveito e menos dispensa. E menos custo no final do mês, sim. Para iniciar, nós precisamos só de um programador e um ponto de água para ligar o programador, uma torneira ou um depósito ou um tanque que conseguimos ligar um programador, depois avançarmos com um filtro e se calhar vão começar a montar, não é? Sim, podemos. Já agora, antes de começarmos, podes só falar um bocadinho sobre a importância do programador? Que tipo de programador temos? É assim, o programador serve para abrir e fechar a torneira, ou seja, conseguimos fazer uma rega automática. Não temos que ser nós todos os dias a ir, temos a preocupação de regar. Ou seja, o programador, nós programamos consoante as regas que queremos e ele faz a rega sozinho. Quer dizer que eu posso ir de férias e as minhas plantas do meu jardim ou da minha varanda continuam a ser regadas? Sim, sim. Sempre confiando no programador. E aí conseguimos controlar mesmo a quantidade de água que queremos que rega, ou seja, com o tempo de rega. Ou seja, ele não fica a regar meia hora, só fica a regar-se a meia hora se eu quiser. E neste caso, nós temos um programador a pilhas de torneira. Existem também programadores para depósitos de água que não têm pressão. Este, neste caso, precisa de uma pressão de um bar. Para abrir os outros, existem programadores específicos para depósitos de água que podem abrir a pressão de zero. Neste caso, nós temos um que é para uma torneira porque sabemos que temos pressão. Vou começar a montar. Portanto, dizes que a pressão mínima que ele tem que ter é um bar? Um bar, sim. Ele com um bar já abre. Precisa ajuda aí? Penso que não. Eu já tenho visto que programadores temos alguns com duas vias. Este é um programador de uma via, mas também existe duas vias, não é? Existe sim, duas vias. Duas vias é para quando não temos pressão suficiente para regar a nossa área de jardim. E então optamos por duas vias que ele consegue fazer uma rega diferenciada. Abra a primeira via e depois a seguir abre a segunda via. Portanto, se não tivermos um caudal certo, se não tivermos muito caudal na nossa torneira em casa, quer dizer que conseguimos, com um programador com duas vias, regar parte do jardim agora e depois ao fim desliga um e começa outro. E começa a outra, sim. Para conseguirmos ter água para todo o jardim. Ah, espetacular. Porque só de uma via não conseguiríamos ter. Agora vou aplicar o filtro. O filtro é importante para evitar com que as impurezas que existem nas águas entrem no sistema de rega e é logo montado a seguir ao programador. E há alguma posição específica para o...? Sim, sim. Eles têm uma seta que indica aqui o fluxo de água. Ou seja, vem de cima para baixo. Aqui, vamos arriscar também. A seguir ao filtro. Aplicamos o redutor de pressão. O redutor de pressão serve para reduzir a pressão porque o sistema de gota a gota funciona com uma pressão baixa. E então necessitamos disto porque senão os nossos programadores poderiam correr o risco de nos saltar todos. Então por isso a utilização do... Do redutor. Do redutor. Também vou aplicar. Que reduz para um bar, correto? Um bar, sim. Estou a ver aí escrito um bar. Sim, sim. Normalmente a gota a gota gosta de pressão de um bar. Ou precisa. Um bar, um mar e meio. Parece bastante simples. Sim. Isto é mais ou menos como peças de Lego. Vamos montando e encaixando umas coisas nas outras. Exatamente. É tipo Lego. É começar e encaixar umas peças a seguir às outras e termos o efeito do que pretendemos. Agora, para continuarmos o nosso sistema de rega, gota a gota, nós utilizamos este tubo, que é o tubo de 16. E podemos utilizar também o tubo de 4mm. Eu neste caso vou começar pelo tubo de 16, porque vou regar uma floreira e o tubo de 16 acaba por ser mais eficiente nesse sentido. Corto à medida aquilo que eu pretendo. Posso utilizar uma tesoura de tubo de corta-tubos ou um X-Up, aquilo que se sentirem mais à vontade. Esta pecinha aqui é a ligação do tubo de 16 ali ao redutor de pressão. Não precisa de braçadeiras, é só fazer o aperto. Não precisa de braçadeiras um bocadinho por causa da pressão, não é? Sim. Como só trabalha a um bar ou menos, não precisa de braçadeiras. Porque se fosse um ligado diretamente ao caudal da torneira, provavelmente isso saltava. Saltava, sim. Então, fazemos aqui a ligação ao nosso redutor. Também é tudo enroscado, também é muito simples. Não tem muito o que saber. Agora, aqui nesta ponta, eu quero fazer uma derivação para aqui, para a floreira. Existem uma série de ligações, existem uniões, junções, T's, uma panóplia de coisas diferentes para conseguimos fazer os caminhos que queremos. Neste caso, eu vou pôr um L, porque eu quero que ela venha para aqui. Da mesma forma que liguei o conector, faço a mesma coisa. Continua a parecer bastante simples, para já. O que é ótimo. Às vezes eu noto nos clientes lá na loja, quando se fala em rega, há sempre ali um respirar fundo. É verdade, é. Há sempre algumas dúvidas nesta parte da rega. Mas o sistema gota-a-gota é uma coisa muito simples de se montar. Por exemplo, existem outros tipos de sistemas, tipo o sistema de aspersão ou enterrado. É um bocadinho mais complicado e requer um planeamento e contas, porque é preciso contar caudal e pressão. Neste caso, é muito simples e qualquer pessoa consegue fazer. E acaba por ser muito mais eficaz. Vou cortar agora outro pedaço, para vir até cá acima, à floreira. Faço a mesma coisa. Com alguma pressão. E agora cheguei aqui à floreira. Vou colocar outra vez uma ligação. Com o L também. Porque ele está a fazer a curva. E eu quero que ele dê aqui umas voltinhas. Portanto, e agora vamos encaminhar o tubo para os pés das plantas. Para os pés. Vamos passar no meio das plantas, para conseguir colocar um glutejador ao pé de cada pé da planta. Vamos lá cortar mais um bocadinho. Se calhar assim chega. Portanto, nós neste momento usamos o programa da torneira. Sim. Usamos o filtro, que é extremamente importante para evitar que impurezas entrem na tubagem, correto? Para não entupir os glutejadores. Que já vamos mostrar a seguir. Depois, temos então uma peça importante, que é o redator de pressão. A seguir, foi só o tubo que temos mostrado e as uniões, que pode ser estas, que é o que a Sónia tem usado, que são as uniões em L. Em L. Mas existe em T's. E direitas também. Exatamente. Bom, eu agora vou passar, como passei o tubo de 16 junto ao pé das plantas, vou introduzir os glutejadores. Pegaste-lhe numa peça curiosa, podes mostrar e explicar o que é? Esta pecinha serve para furar o tubo de 16 para ser mais fácil encaixar o glutejador. Pois, porque disseste que o glutejador é... É cravado no tubo. Direito ao tubo. Exatamente. Neste caso, o glutejador é isto. Eu, neste caso, escolhi os glutejadores reguláveis porque tenho diferentes espécies de plantas. E há umas que precisam de mais água do que outras. E então, este regulável permite-me pôr mais água naquelas que precisam de mais água e menos água naquelas que precisam de menos água. Que é a tal vantagem que falaste logo ao início do sistema de gota-a-gota, que é uma rega mais localizada. E que vai mais à necessidade daquela planta. Não é tão general como quando é uma pessoa que está ali... Sim, que rega tudo na mesma quantidade de água, sim. Existe também outro tipo de goteadores. Por exemplo, estes que são os autocompensantes. Estes não são reguláveis. Debitam sempre a mesma quantidade de água. Isto é ideal para culturas iguais, onde eu sei que todas as plantas precisam da mesma água. O serencompensantes. O que significa que são ideais para terrenos inclinados. Porque de certeza que vão debitar a mesma quantidade de água, tanto no primeiro goteador como no último. Portanto, se tivermos... Essa era uma questão que eu tinha aqui, que era... Como é que eu sei que aquele primeiro goteador vai debitar a mesma que o último? Pronto, estes autocompensantes, que debitam 2 litros por hora, porque existe com 4 litros por hora e 8 litros por hora. Estes nós temos a certeza que ele vai conseguir pôr a mesma água na primeira e na última. No caso dos de Setanda, que são estes. Estes, por acaso, já têm uma estaca, mas existem estaca também. Debitam também 2 litros por hora, mas já não são indicados para terrenos com declivo. Se eu tiver um terreno a direito, estes dão perfeitamente. Então eu vou fazer a aplicação do primeiro goteador, a passar aqui neste pezinho. Eu, com esta chavinha, encosto no tubo e rodo ligeiramente, até sentir que ele está a tirar, a cortar o tubo. Já tirei e fez um furo. E eu agora vou cravar o goteador, sem precisar de fazer força nenhuma. Muito fácil, não é? É, muito fácil e muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. Não é preciso ter muita força, não é preciso ter muita destreza, qualquer pessoa consegue fazer. Ora bem, então eu agora vou passar aqui para este lado e vou passar outro goteador. Vou fazer outro goteador. O ideal é colocar os goteadores todos juntos do pé da planta. Sim, é aquilo que chamam tal rega localizada, não é? Exatamente. Exatamente, porque vai estar a atuar diretamente no pé. Portanto, uma hora me diga, localizado. Como eu tenho um tubo muito teimoso, vou-lhe colocar umas tacas para fazê-lo segurar na terra, para ele não se levantar. Só por curiosidade, eu vi que também tínhamos na nossa gama suportes, por exemplo, para a parede. Se quiser fazer, se tem floreiras na parede, consegue fixar o tubo à parede e o goteador fica na planta. Sim. Os tais suportes esses é para enterrar, mas existem outras fofões. Existe de parede e existe de correr também. Imagina que queres fazer uma rega de cima para baixo. Às estufas, por exemplo. Nesse caso, sim. Vamos me lembrar das estufas. Existem mesmo os suportes quando se encaixam nos fios e penduras o tubo de cima. Então eu agora já coloquei aqui. Vou colocar aqui mais uma estufa. Sabe, eu coloco já uma questão que a senhora Marta Ponte nos está a fazer, que é se dá para usar em varandas. Sim, sim. É um sistema ideal para varandas. Podemos dizer que simulámos aqui uma varanda, não é? Sim, é como se tivéssemos uma varanda, sim. E depois as floreiras. Existem mesmo kits já preparados, que vendemos, que são mesmo específicos ou para jardins ou para terraços. Já trazem X godejadores e o tubo e mostra o esquema como é montado. Sim. Não sei se conseguem ver. Eu agora vou aplicar. Vou fechar este tubo porque eu agora quero passar para estas floreiras aqui. E ao passar estas floreiras quero utilizar este tubo de 4 milímetros. Tal como a senhora perguntou das varandas, este se eu tivesse que aconselhar, aconselharia sempre este tubo mais fininho. Não haver necessidade de utilizar este, mas se quiser utilizar, pode utilizar. Mas este aqui adapta-se melhor e é mais leve e mais fácil de trabalhar. Eu vou fechar este tubo. E fechaste como? Com um tampão. Que é isto. Que é esta pecinha que é o tampão de fecho. É o tampão de fecho. Existe também um tampão que é só dobrar. Ou seja, não é tampão, é uma anilha que a gente dobra ao final do tubo. E prende, também existe. E eu agora vou passar para aquele lado. E eu vou passar para aquele lado, para este tubo. Tenho umas ligações de 4 milímetros. São estas. Vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz com os gotejadores. Vou fazer um furinho. Aqui. Portanto, isso é como se fosse do nosso jardim para a nossa varanda, por exemplo. Ou do jardim de chão para uns vasos que temos lá em casa, não é? Sim. Se tivesse uma dimensão maior, se calhar faríamos de outra forma. Faríamos uma saída só para o tubo de 16. E depois punhamos um T ali na saída. E fazíamos uma derivação em 4 milímetros, se preferíssemos. Que era para não seguir a mesma linha. Depois é uma questão também de ver como é que quer fazer. Como é que é a estrutura da varanda ou do jardim. Para depois conseguir fazer menos voltas possíveis, neste caso. Agora bem, então eu vou aqui pegar no tubo de 4 milímetros e vou ligar aqui. No sítio da ligação. Também da mesma forma. Isto continua a ser bastante simples mesmo. Só fazer pressão para ele entrar. Eu agora aqui, como estou a usar este tubo de 4 milímetros, optei por utilizar estes gotejadores. Que são os gotejadores em linha. Que são apropriados para o tubo de 4 milímetros. Estes que eu usei há bocado, também consegue-se usar no tubo de 4 milímetros. Mas obriga-me a fechar o tubo. É, no fundo é um terminal. É, exatamente. Funcionaria como terminal e não como passagem, não é? Exatamente. E eu quero um de passagem. Porque quero pôr um gotejador aqui, outro aqui e outro aqui. Senão eu teria que passar 3 linhas de 4 milímetros. O que não fazia muito sentido. Muito bem. Mas é possível, não é? É possível, sim, sim. Se eu quiser do tubo principal passar para criar várias ramificações, posso? Pode, sim. No caso, por exemplo... Se porventura tiver um pé mais afastado... Exatamente. Imagina que tens um canteiro, não é? E depois lá mais ao fundo tens uma laranjeira. Podes fazer... Tens o canteiro e depois fazes a saída... Faço uma saída específica só para aquilo. Sim. Ou seja, este eu estou a cortar para conseguir colocar este gotejador aqui. E agora ponho aqui e vou fazer o prolongamento. Vou cortar mais um bocadinho. E este é o gotejador de linha. Este é o chamado gotejador de linha. Existem com estaca e sem estaca. Também é possível pô-lo junto ao pé. Também é possível pô-lo junto ao pé. Também. Sim. Estou a ver aqui que temos também o gotejador em linha sem estaca. Sim. Fica só pousado então na terra. Sim. No substrato ou na própria planta. Ora bem, então vamos lá colocar aqui este. Vamos pôr este assim. Ora bem, já tenho aqui feito dois gotejadores de linha. E diz-me uma coisa, se eu me enganar e furar o tubo principal, tem alguma forma de... Ou vou, quero eliminar uma linha que tenho, entretanto mudei a planta de sítio e já não tenho interesse na linha. O tubo 16? Sim, o tubo 16 está furado para meter um tubo de 4, mas por algum motivo eliminei a planta. Sim, existem os tampões. Pões lá no furinho que fizeste. Que é uma coisa muito parecida com as ligações, mas são mais pequeninos. É uma coisa assim. Veja, o que eu vou utilizar agora para fechar este segmento de linha. Coloca-se no furinho onde tirámos o gotejador. Vamos eliminar. Colocamos um tubo. Sim. O tampão no tubo. O tampão no tubo. O tampão no fecho. Já percebi. Vamos só aqui terminar este. E depois eu aqui puse em linha e agora posso terminar. O ideal será com um destes. Quer dizer que podíamos continuar a fazer um sistema em linha? Sim. Se tivéssemos mais 3 ou 4 floreiras não havia problema. Sim. Pode sim. Vou colocar este e depois vou fechar. Portanto, voltando um bocadinho ao início. Falaste nos programadores e falaste num programador que funciona a zero bares. Sim. Porque estes requeram um bar no mínimo, correto? Portanto, a vantagem desses é mesmo por causa dos depósitos. Dos depósitos e dos tantos. Do aproveitamento. Porque não têm pressão. Ou seja, aquilo é água aproveitada, não é? E depois assim que abres a torneira, ou seja, a torneira sai, a água sai sem pressão. E daí precisamos de um programador que abra sem sentir a pressão da água. Porque estes aqui, que funcionam pelo menos com um bar de pressão, precisam de sentir ali a pressão, senão não abrem. Pronto. E terminamos aqui a... Pronto. E o tubo, só para mostrar, este termo é o tal tampão final, que pode ser usado também para corrigir um furo, correto? Sim, exatamente. Tanto dá no tubo de 4mm como no de 16mm. Se quiseres eliminar aqui, terás que terminar com um tampão também. Muito bem. Imagina que queres terminar com esta floreira, terminas com um tampão. Sim, sim. Depois também existe para os canteiros, ou para áreas que necessitam de uma rega por expressão, existe a microexpressão. Que são microexpressores que fazem um género de um chuveirinho e têm um alcance maior do que a rega-gota-a-gota. Então conseguimos fazer também o efeito de chuva. De chuva, mas em pequenino. Sim. Mais concentrado. Conseguimos fazer isto, que é o ideal para zonas no jardim que têm correntezas de flores, por exemplo, flores silvestres, por aí, que queremos regar e que não queremos meter gota a gota. Colocamos uma microexpressão e ele faz ou 90 graus, ou 180 graus, ou 360 graus. Muito bem. Eu vejo que temos aqui mais outro tipo de tubo. Vejo este aqui, que é um tubo bastante diferente desse que tens aí na mão. Pois, esse tubo é o chamado tubo poroso. Ele transpira a água. Não é como o gotejador que pinga. Este enche, parece uma esponja, e depois começa a debitar a água. Ou seja, todo ele deita a água, mas é assim em poros, porque são micropores que estão a deitar a água. É bom para quando se tem linhas de rega, todas iguais e de todas da mesma espécie, porque ele vai debitar a mesma água em todo o lado. E tem que ser enterrado. Convém que esteja mesmo junto da terra. Portanto, funciona por transpiração, no fundo. Exatamente, sim. Já que respira, respira por... Rega por transpiração, não é? Porque ele está e começa os poros e debita a água. Existe também... Tenho aqui mais uma questão, peço desculpa. E como vai funcionar gota a gota, já que a água está aberta? A torneira tem que estar sempre aberta. E o programador é que abre e fecha. Tem uma válvula lá dentro que, cada vez que precisa de abrir, ele roda e faz a água sair. Quando é para fechar, ele volta a rodar e fecha. Ou seja, a torneira tem que estar sempre aberta, senão ele não vai funcionar. Muito bem. Sónia... Desculpa lá. Estava-te a dizer só que falta só falar sobre o tubo de 16 com gotejadores, que também é o ideal para cebos ou para qualquer tipo de linha que também tenha sempre a mesma espécie, porque eles têm já os gotejadores incorporados. Ali dentro tem uns furinhos, mas lá dentro tem um gotejador e são de 30 em 30 centímetros. Ou seja, é só estender o gotejador, colocar as taquas e está feito. Portanto, quando temos um canteiro grande, que tenha sempre o mesmo tipo de planta, com a mesma necessidade, pelo menos de água, podemos usar aquele que já sabemos que de 30 em 30 tem um gotejador. Sim. Ótimo. Acaba por ser mais prático na montagem. Sónia, nós estamos a terminar, mas antes disso, não sei se queres deixar algum conselho, tirar alguma dúvida que suscita muitas vezes aos nossos clientes na loja, como estás sempre na loja, na área de jardim. Sei, eu acho que a rega gota a gota é assim, parece um bicho de sete cabeças, mas quando se começa a perceber e começa-se a abrir a torneira e a ver aquilo a funcionar, acabamos por perceber que é muito simples. Existe na nossa loja, normalmente aconselho sempre iniciarmos, quando alguém quer iniciar, os kits de rega, porque já trazem um bocadinho de tudo, trazem o programador, trazem os tubos, trazem 20 ou 30 goteadores e todas as ligações e acaba por ser mais fácil do que chegar ali a um corredor e olhar para aquilo e cheio de pecinhas e as pessoas, ai meu Deus, o que é que eu... E então, acho que é muito simples e acaba por ser uma poupança muito eficaz a nível de água, mesmo nós a pagarmos, ou então mesmo a nível sustentável, porque é dos sistemas de rega mais eficazes. Antes de encerrarmos, vou colocar também mais uma questão do Sr. Manuel Oliveira, em que ele coloca a seguinte questão, no sistema gota a gota, se o terreno não for plano, há problema? Nesse caso, aconselho sempre utilizar os gotejadores autocompensantes, porque são aqueles que conseguem manter o mesmo débito de água no primeiro como no segundo, ou naquele que está lá mais em cima e naquele que está caindo mais em baixo. Vai garantir, portanto, sempre o mesmo caudal. Sim, mas não há problema nenhum em montar um sistema de gota a gota num terreno inclinado, tanto que, por exemplo, num sistema de expressão é muito mais difícil, porque nós debitamos a água, ou se formos nós a regar, estamos ali com o chuveiro, ou então o chuveiro está a debitar, está a cair muita água e a água está a escorregar, ou seja, não está a ser absorvida pelo terreno e daí estamos a fazer um desperdício muito maior. Portanto, eu acho que é o ideal. Tenho aqui mais uma questão. Então, se coloca uma regulagem. Sim, bem, Sónia, resta-me agradecer a tua participação. Quero só acrescentar que todos estes acessórios que usamos estão todos à venda no Correla de Rega em qualquer loja do Amaralá. Por isso, visite-nos, temos todo o prazer em vos ajudar. Responderemos todas as questões que ficaram por responder e que possam surgir, entretanto. e obrigado por estar desse lado e boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.